O decreto que autoriza o pagamento da Diária Especial por Atividade Extra Jornada Voluntária aos Policiais Civis do Paraná foi assinado nesta terça-feira pelo governador no Palácio Iguaçu. A lei que criou, na verdade, a Diária Extra Jornada é de 2017. A implementação dela dependia de uma regulamentação, ou seja, de um decreto estadual. Então essa era uma medida que vinha sendo buscada ali pela Polícia Civil desde a época da edição da lei. A Diária Extra Jornada, na minha visão, ela é uma ferramenta de gestão altamente moderna. Porque ela atende ao mesmo tempo dois interesses. Ela atende ao interesse da administração, que consegue empregar, consegue aumentar sua força de trabalho empregando um efetivo que ela já possui. E, por outro lado, também é uma ferramenta onde você consegue premiar a produtividade daquelas pessoas que se dispõem a trabalhar no momento de folga. Isso vai também ajudar no salário no final do mês desses policiais. Nós estamos aí fazendo uma contratação diária em torno de R$ 180,00. Seria maior que qualquer aumento que o Estado pudesse dar de maneira normal ou habitual. E, automaticamente, é o ganho de eficiência que quem acaba sendo beneficiado com tudo isso é o nosso cidadão que, na ponta, quer ter uma segurança cada vez mais eficiente. O delegado-geral da Polícia Civil falou sobre os planos de trabalho. Nesses planos de trabalho serão estabelecidos ali qual é o problema a ser resolvido, vão ser estipuladas as metas a serem cumpridas e os policiais daí vão se voluntariar para integrar aquelas equipes específicas para executar a missão prevista no plano de trabalho. E o pagamento depois vai ser feito a partir da análise de resultados. Então, vai ter um relatório onde a gente vai avaliar efetivamente a produtividade e os resultados. Então, atingidos os resultados e as metas que foram propostas no plano de trabalho, vai ser homologado e autorizado o pagamento da diária extrajornada para aqueles policiais que se voluntariaram a executar essas atividades no período de fogo. O delegado Silvio também foi questionado sobre a extrajornada e sobre a carga de trabalho. Na verdade, não sobrecarrega porque a lei tem alguns parâmetros. Você não pode simplesmente empregar o policial de forma contínua. Então, ela exige períodos de descanso antes e depois da jornada normal e da atividade extrajornada. Então, ela já é pensada nisso. Então, essa possibilidade não existe porque isso aí já está pensado e já foi regulamentado pela própria lei. Com essa medida, o Estado vai conseguir aumentar em 30% o efetivo da Polícia Civil. Serão mil policiais a mais toda semana trabalhando nas investigações e auxiliando o Paraná. Nós vamos poder levar segurança para os municípios menores, que são um total de 123. Então, já a partir do início de junho, a gente já vai atender os municípios que necessitam de segurança. A reestruturação da nossa Polícia Civil, como nós já fizemos na semana passada da Polícia Militar, para aumentar a sua capacidade de investigação, de atendimento ao cidadão e automaticamente também aumentar a remuneração desses profissionais da segurança pública. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos comprando, de uma certa forma, as diárias de folga desses policiais, aqueles que, obviamente, optarem por isso. Em vez de um policial ficar fazendo bico num bailão, por exemplo, ele vai trabalhar para o Estado, vai ajudar a ampliar a investigação, ampliar o efetivo da nossa Polícia Civil.